É, rapaz, beleza, Thiago, eu não sei se ele mudou o nome. Olha aí. Capeta. Então, pessoal, é... Eu vou jogar aqui FNAF Social Location. Pessoal, eu tô meio cagado aqui. Por que cagado que vocês me entenderam? FNAF Social Location. Eu sempre fui cagando na primeira noite. Oi! Olha, eu tô aqui mais de barra. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu vou ser o teu pessoal pra te ajudar. Eu tô aqui, ó. Igual a minha empresa, velho. Tá aqui, ó. Eu tô aqui, eu tô aqui pra caramba. A gente não está me preocupando com o código Não tem nada A gente não está me preocupando Eu não vou ouvir a gente falando Chato pra caralho Pessoal, você vê que está remasterizado Gente Isso aí funciona porque é assim mesmo Coloca um pouquinho mais fraco Tá bom, vamos apertar aqui o botão Vamos lá E aqui tem que ser pelo canto Mano, a corvo está correndo O bicho está falando Que porra é aquilo A luz A chequeira é um negócio Mano, eu nunca olhei assim Desse jeito Agora é falando do mouse Cadê você filho da mãe? Eu não quero morrer não Tem uma câmera Eu não vou ver essa bagagem não É cão Sai Cala a boca Filho da mãe Você vai ter que saber qual dos dois vai funcionar Sai Cabeça Pelo amor de Deus Eita Eu toquei aquilo Mano Ah não Cala a boca Cala a boca Cala só por de você não Melhor Melhor Ele quer saber de você não Melhor ninguém Cala a boca E aí E aí E aí Great job circus baby We knew we could count on you That concludes your duties for your first night on the job We don't want you to leave over well Otherwise you might not come back Please leave using the And we'll see you again tomorrow Ta bom ta foda Go back Então bora voltar então Né Pra ficar se lascar logo de uma vez Pai eu não ir pro inferno E aí E aí Cachorro Uhuuu Primeira noite completa Primeira noite acha que Minigame 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 He sleeps on the ceiling fan Upright or upside down What does it matter You need to be part of your son's life I'm an old man Clara I can't be your father Well then at least pay your child support you deadbeat I have to talk like, so Put the car and a camera Wait a bit Not Dada, você não é a outra coisa que você vai, Zina? Por que você não me vai? Bem, você pode me ver. 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 Bem, você pode me ver a outra noite de sensual stimulation, pivotal career choices, and self-reflexion on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you're tired of the waste of your hearing loss. Pensar já na segunda-noite aqui, a gente vai esconder com barulho. Aí, chegamos. Segunda-noite. Tá chave. Bora lá, então. A dead body was found in this vent once. Ok, so, not that funny, but, it's a story. Tô bom. Chegando. Chegando, então. Mano, eu tô com medo. Eu tô com medo. You should check on Balora and make sure she's on. Gente, se eu levantou um assusto, meu Deus do céu. Sai, capeta. Sai, capeta. Sai, capeta. E o capeta vai saindo. Sai, capeta. E o capeta vai saindo. Ai, caralho. Ai, capeta, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Eu tô... Oh, não. Oh, não. Tô com o cão, bro, velho. Coelho aqui. Coelho aqui. Coelho aqui. Eu libero uma saída minha na minha frente. Pã, cala a sala de novo, velho. Motion trigger. Circus gallery vent. Circus baby. Let's check the light and make sure she's in proper... Ah, não. Retiraram o choque, velho. Ai, ó. Nem choque eu tô dando. Mano, meu coração tá cralando, velho. Mano, meu coração tá cralando, velho. Motion trigger. Entryway vent. Fun time auditorium. Maintenance vent opened. Floor gallery. Maintenance vent opened. Motion trigger. Technician control. Mostra, velho. Mostra, velho. Masra, velho. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario. However, it's a strange thing to want to do to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Vai, intro, finalmente. Cadê, 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 cadê? Isso. Pronto. Ela vai ter que ficar aqui bem atenta agora. Não escapetida aqui, velho. Não é possível. Eu vou ter que ficar aqui. Não é possível. Olha que coisa aqui. Será que os carretos... Será que os carretos... Será que os carretos... Resolvem abrir o negócio aqui? Não é possível. Será que os carretos... Resolvem abrir o negócio aqui, velho? Filho da mãe. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou ter que sobreviver essa noite. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Por favor? Olha a glória. Eu não queria ficar deba-de-ba-doe. Glória a Deus, velho. Mano, fiquei sem ar naquela hora do... Do... Dos bichadreiros, velho. Cala a boca. Completamos uma noite, né? Mesmo? Ainda não? Filho da mãe! E agora? Ai, caraca. A ideia não acabou? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Sai daqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL